Inscreva-se agora mesmo em nosso canal, e fique por dentro de todas as novidades. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição. Para baixar este vídeo. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição. Para baixar este vídeo. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição. Amém. Amém. Amém.